Um abraço, Renan Albertson Albertson Silva Lopes Sargento Súbita, chamando de sub, né? Como é para um policial Sair às ruas no ímpeto de cumprir Sua obrigação, bater na viatura E se ver obrigado A arcar com prejuízo E como trabalhar Que isso? Vê quem é pra mim, Thiago? Vê quem é, amor É o Paulo? Então, abre pra ele aí, cara Súbita, como é para um policial Sair às ruas no ímpeto de cumprir Tá querendo dizer como é, tipo, bater a viatura E ter que arcar com prejuízo E como trabalhar com arma que pode falhar Albertson, o trabalho policial militar É que nem eu já falei e volto a repetir Ele requer atenção, cuidado e profissionalismo Tudo pode acontecer Você pode, de repente, a sua viatura Quebrar do nada Alguém bater Ou você bater Tem o uso ditado Você tá na chuva pra se molhar Então, tudo pode acontecer Então, como é prever isso aí Você nunca vai poder prever Faz parte do jogo Sua arma tem que estar bem manutenida Sua viatura tem que estar com a manutenção de primeiro escalão Pra que não haja surpresa É uma orientação que nós temos Vai assumir a viatura Manutenção de primeiro escalão Vai pegar seu armamento Ele tem que estar bem manutenido e limpo Então, isso são condições pra que você nunca tenha problema nenhum Com seu material de trabalho diário Bem manutenido Entendi E hoje toda a polícia tá com aquela arma nova, né? Sim, sim Qual que é? A Glock Todo mundo tá com a arma Todo mundo, Glock.40 Tá com a arma, né? É ótimo